A fazenda nova chance, mal começou e o bicho já tá pegando pra valer no confinamento. Alguns peões já estão se estranhando e o final de semana foi bem nervoso. Deixou os nervos a flor da pele pra muita gente. Dá uma olhada. Conrado está passando por uma crise emocional dentro da sede. Ele chegou a chorar e reclamou do confinamento. Esse confinamento aqui, ele é muito pesado. O banheiro sujo provocou a ira do ex-jogador de futebol de Ney. Com licença, vou passar a visão aqui. Quando acabar a água, irmão, quem foi, quando for no banheiro, vai lá, desce na p***, vai, pega o poço, vai lá no poço e c*** lá embaixo. Pô, agora neguinho c*** aí, deixa a p*** aí sem água, mano. Isso é falta de respeito. Já pega os baldes, já deixa aí que quando acabar a água, já tem água aqui pra quem for no banheiro. Pô, vou pegar lá os baldes, vamos comigo lá, Marcos. Fazendo favor. O comportamento agressivo do peão provocou comentários entre o Nain e o Marcos Hatter. O Nain fica com o ranço de uma pessoa assim. O Diney tá muito atacadão, cê viu? Ele quer botar hoje, amanhã, ontem. Ele tá gostando de usar. Eu achei ele rancoroso também. É, rancoroso. Tá guardando rancor. Nicole Ball se reclamou do comportamento de Marcos Hatter. A modelo afirmou que o médico entrou num reality para limpar a própria imagem. No dia da votação ele tava correndo atrás de mim na casa inteira. E eu correndo dele. Você me falou. Aí no outro dia ele quis fazer o bom moço, entendeu? Porque tem uma gente assistindo, ele já tem imagem de agressor. A peãozada se deu mal por causa de uma cueca que Nain esqueceu no banheiro quando foi estrocar. A fazendeira vai tascar o pau. É sua. Não, de jeito nenhum. Não, essa cor e esse modelo. Eu vou dar um esporro. Eu vou dar um esporro. Onde tava? No banheiro que tá todo... Ai, Dunaí. No chão, no negócio. É a mesma cueca que passou aquele dia. E o Conrado tá limpando, entendeu? Ó, deixa eu falar uma coisa, tem que avisar que se tá no banheiro é porque trocou de cueca no banheiro. E trocar de cueca no reservado é punição. Ó, fazendeira, por favor, você tá vendo? Testemunha, se tá se trocando lá, a gente vai se lascar. Um lapso do cantor que deixou a galera sem água por seis horas como punição. Um final de semana difícil de engolir. Olha só. Segundo as páginas, 13 e 14 do Manual de Sobrevivência, é proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro do reservado. Pelo descumprimento dessa regra, vocês vão ter que ficar mais três horas sem água encanada, somando seis horas totais sem água. Eu achei que vai na minha conta. Não, só pra... Tô ligado. Tô ligado. Vocês viram aí, né? Tá pegando fogo. Então, hoje, às dez e meia, tem novas intrigas e armações da Fazenda Nova Chance. E não perca, aí amanhã acontece a votação da primeira roça dessa temporada. E tem ainda as emoções da segunda prova do Fazendeiro. Olha, o bicho vai pegar, viu? Não, não, não.